Olha aí, a Luna com o cachorrinho Rockshare tornaram-se amigos. Vai, Luna, brinca com ele. Vamos brigar não, vocês hoje. Sejam bem um do outro, a Luna com o cachorrinho. Seja bem um do outro, a Luna com o cachorrinho. Seja bem um do outro, a Luna com o cachorrinho. Seja bem um do outro, a Luna com o cachorrinho.